Esta música é oferecida pelos avós Moisés e Barusca Hoje é o teu primeiro aninho Gonçalo, com alegria cantamos e te adençoamos O teu pai Moisés e a tua mensagem Te desejo o melhor de Deus para a tua vida Gonçalo, te desejamos os parabéns Com alegria te desejamos os parabéns Os teus são bons Moisés e a tua avó Barusca e abençoam Gonçalo, te desejam os parabéns Parabéns, Barão do Sábio Com alegria te desejamos E te abençoamos, Gonçalo Parabéns, Gonçalo Que Deus te abençoe Com alegria te desejamos os parabéns Parabéns, Barão do Sábio Parabéns, Barão do Sábio Te desejamos os parabéns Te abençoamos, Gonçalo E parabéns, Gonçalo Te desejamos os parabéns Com alegria te desejamos os parabéns Com alegria te desejamos os parabéns Parabéns, Gonçalo Com alegria te desejamos os parabéns Para mais Para mais